Olha, a polícia pede auxílio para a população para encontrar um criminoso que estuprou um adolescente durante um assalto na zona sudeste de Teresina. Os detalhes você vai acompanhar agora, conferir com ele. Na zona leste, desculpa, vai conferir agora com ele. Matheus Oliveira, vamos ver. O indivíduo que aparece na imagem é o suspeito de realizar furtos e roubos na região do bairro Taquari, na zona leste de Teresina. Na última ação criminosa do suspeito, ele acabou abusando sexualmente de um adolescente de 17 anos, após tocar nas suas partes íntimas. A polícia agora tenta localizar o indivíduo, que possui uma motocicleta característica. O criminoso também roubou o celular da vítima e tentou colocar a jovem na garupa da motocicleta. O caso está sendo investigado pelo 11º DP. A polícia solicita que a população possa contribuir com informações para localizar o suspeito por meio do número 86995252481. A denúncia será mantida de forma anônima. Gostaria de pedir aqui a Meio Norte, a todas as emissoras, que possam divulgar essas imagens de uma maneira muito forte, para que as pessoas que tenham conhecimento de quem seja esse criminoso, possam ou por meio do Instagram do 11º Distrito Policial mandar a informação, ou até mesmo por meio do WhatsApp 86995252481. O que nós queremos é realmente chegar a esse bandido e colocá-lo atrás das grades. Então peço novamente esse apoio de todo o sistema de comunicação que possa fazer a divulgação da imagem do bandido, para que a partir disso a gente consiga chegar a quem seja ele. A polícia militar está reforçando o policiamento ostensivo na região do crime, com o intuito de evitar novas ações criminosas. A gente vai intensificar o policiamento, como estamos intensificando, através das nossas operações, pela manhã a Precursor e à noite a Metraton. Quem sabe a gente logre êxito na prisão desse indivíduo que, porventura, tenha se envolvido nessa ocorrência que gerou uma certa repercussão. A população pode ajudar. A polícia está, inclusive, pedindo ajuda para a população, para que ele não faça novas vítimas. A moto dele tem algumas características. Obviamente, depois da repercussão do caso, ele já deve ter pintado as rodas da moto dele. Mas a moto dele tem essas rodas raiadas, né? Essas rodas de três raios aqui. E pintada de verde, um verde mais... um verde limão, né? É o detalhe principal que chama a atenção dessa moto dele. Parece que está sem a carenagem do farol aqui. Não dá para ter tanta noção com essa imagem. Mas quem conhece o vagabundo sabe. Na hora que vê essa moto na imagem, ele pode até trocar de moto. Mas se essa moto realmente for dele, não for uma motocicleta roubada, todo mundo sabe de quem se trata. Não sabe eu, que não faço parte do ciclo de amizade dele. Talvez não faça, não saiba você que está assistindo. Mas muita gente sabe. Tem muita gente que está assistindo agora e sabe. Esse cara aqui é o fulano. Vou já denunciar para a polícia. Diga que você assistiu no programa. Ligue para a polícia. Faça a denúncia através do 190 para colocar esse vagabundo atrás das grades. Nogueira, vem a casa.